Qual é a melhor forma de relaxar o cabelo? Com ele sujo de vários dias ou ele limpo? Vou te contar um pouco mais sobre isso, minha irmã. Pega seu cafezinho, sua caneta e bora pra mais um vídeo. Seja muito bem-vinda aqui nesse canal, muito prazer. Meu nome é Jana Cubier, sou especialista em químicas capilares, referência na técnica de relaxamento capilar e em cabelos cacheados e crespos com química. Aqui nesse canal, tu encontra muito conteúdo sobre o assunto de uma maneira leve, descontraída e o melhor, minha filha, sem fuleraio. Então tu fica, se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Bem, hoje eu vim responder uma dúvida e dar pra vocês uma explicação muito importante que quando eu compreendi e adicionei essa característica dentro da minha metodologia de relaxamento, fez toda a diferença. Então, minha irmã, tu fica atenta, porque a informação que eu vou te passar aqui vale ouro. Bom, você foi ensinada, nós fomos ensinadas há muitos anos. Quando a gente precisava amaciar o cabelo com química, relaxar o cabelo, fazer soltura de cachos, enfim, tem vários nomes pra técnica de relaxamento capilar, né? A gente ir pro salão ou fazer essa aplicação de química com cabelo sujo de pelo menos 3 dias, né? Porque entendia-se que a produção natural de oleosidade no nosso couro cabeludo fosse capaz de proteger essa pele da ação da química, né? Por isso, o objetivo de fazer esse procedimento químico com cabelo sujo de vários dias era pra esse teor de proteção. Porém, nós sabemos que independente que sejamos cacheada, crespa, ondulada, a nossa produção de oleosidade no couro cabeludo difere muito de pessoa pra pessoa. Tem minha irmã que é crespa, que tem uma produção de oleosidade além da média, por algum problema hormonal, por alguma questão específica, como nós temos minha irmã também, que é crespa e não produz nada de oleosidade. Tem o couro cabeludo seco, pelo contrário, é o tipo de pessoa, por exemplo, que fica 5 dias tranquilamente sem nem sentir o couro cabeludo pinicar, né? Então, essa questão de produção de oleosidade é muito complexa, é muito variável. Então, como é que a gente pode garantir com 3 dias de que, de fato, esse couro cabeludo vai ter essa oleosidade pra proteger esse cabelo? Principalmente de químicas à base de hidróxidos, como guanidina, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Não tem como garantir. Justamente por isso que a marca desses produtos, se você olhar o manualzinho, tá descrito lá pra você proteger o couro cabeludo. Porque sabe-se que essa química em si, principalmente, ela tem essa característica de causar irritação do couro cabeludo e até queimaduras gravíssimas. Por isso, se você é profissional e não protege o couro cabeludo da sua cliente, principalmente pra essas bases químicas, a gente tá tratando aqui de uma questão muito séria e de uma questão muito irresponsável, principalmente pra profissional. E se você que aplica esse tipo de química em casa e não protege o couro cabeludo, parece até bobagem. Ah não, é porque meu couro cabeludo, ele é resistente. Mas, esse dano ao seu couro cabeludo, ele pode vir, olha, de escala, 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 escala. Quando você perceber, você tem uma alergia no couro cabeludo, ou teve algum problema no seu couro cabeludo, que você, uah, apareceu essa alergia. Não, foi uma escala desse produto químico que você não foi protegido. Então, é muito importante proteger, independente de qualquer coisa. Diz tudo isso pra dizer o que pra você? Vai relaxar o cabelo, vai alisar o cabelo, faça isso com o cabelo limpo e proteja seu couro cabeludo com uma pastinha de proteção. Ou melhor ainda, com uma vaselina sólida. Sabe aqueles potinhos de vaselina? Pois é, que a gente usa pra queimadura, pra tudo isso, ela é ótima pra proteger o nosso couro cabeludo. Até quando você for fazer coloração, se você tem uma leve alergia, você é muito sensível, protege. Mesmo no tiogricolato, qualquer química, por segurança, protege. Então, proteja. Mas, venha com esse cabelo limpo, principalmente fazer relaxamento capilar. Porque o objetivo do relaxamento capilar é controlar a abertura ou ressaltar uma curvatura característica sua. Se eu não tenho visão daquilo que eu estou transformando, como é que eu vou conseguir ter o controle? Outra coisa, quando você vem fazer esse procedimento químico com o cabelo sujo, é muito difícil fazer divisão, fazer o mapeamento da diferença desses padrões de cabelo. Outra coisa, tende-se a pentear esse cabelo seco, aí vem o pente, ó, já naquele cabelo, com força, pra poder dividir o cabelo, pra relaxar. Aí você acaba com a primícia da técnica, que é o controle, é o mapeamento, é a moldagem, principalmente pra cabelos crespos, com característica algodão, com escabe ré e cabelo extremamente frisado. Então, minha irmã, seja inteligente, proteja da forma correta que tem que proteger seu couro cabeludo, mas venha com o cabelo limpo, finalizado, bonitinho, para a técnica de relaxamento capilar, especificamente, tá? Ai, Jana, mas eu uso gel, eu uso gelatina, eu uso creme de pentear. Venha com eles mesmo, não tem problema nenhum. Eles não vão interferir na performance da sua química. E eu entendo que nessa etapa, minha irmã já domina muito bem o teste de mecha eficiente, a técnica de relaxamento capilar e o mecanismo de ação da sua química. Se você domina essas informações, estar com o cabelo limpo, finalizado, é ainda melhor. Presta atenção, minha irmã, que são os detalhes que fazem a diferença pra tu ter um resultado de relaxamento eficiente. Bom, tu sabe que eu tenho uma metodologia onde eu ensino tudo isso e conduzo você nesse caminho. Se você quiser saber mais, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Me conta, você costuma relaxar o seu cabelo com o cabelo sujo ou cabelo limpo? Como que é a sensibilidade do seu couro cabeludo? Melhor, você é uma pessoa que tem uma produção de oleosidade excessiva ou tem um couro cabeludo super seco? Tô curiosa pra saber. Bom, se você não quiser comentar nada, é só comentar aqui embaixo aquele emoji do coração que Jana já vai entender. Até o próximo vídeo, minha irmã. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.